Fala galera beleza Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo de Red Dead Redemption para a gente aí gente para a gente tá conversando um pouquinho aí sobre o rifle de ferrulho verde gente aquele rifle aí que é o mesmo que eu tô utilizando aí só que o meu é branco tá então a gente vai falar um pouquinho do branco e do verde o verde que eu falo é aquele verde fosforescente aquele verde marca-texto aí que a galera acabou fazendo aí algum tempo atrás aí alguns youtubers aí acabar ensinando como fazer né gente a galera fez porém muitos youtubers a esqueceram de avisar tá que depois que você faz o verde você não consegue tá voltando para cor normal você ele vai ficar verde fosforescente aquele canetão marca-texto nas costas ali para sempre cara então não tem como tirar existe uma forma de tirar assim e eu vou tá ensinando você como tá tirando esse canetão aí cara esse rifle verde aí das costas aí podendo voltar ele aí no caso aí para cor original do teu rifle aí tá para você tirar da tua vida aí para tirar do teu jogo de vez aí esse rifle de ferrulho aí verde fosforescente que na minha opinião é feio para caramba mas claro é uma questão de gosto eu não gosto mas tem muita gente que gosta né gente mas antes disso eu não posso deixar de pedir para vocês gente para sentar o dedo no like vai de voadora horilgar nesse like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal é muito importante que você deixe seu like é muito importante que você deixe seu comentário para ajudar ouvir os vídeos aqui do canal chegaram número maior de pessoas e assim você vai tá me motivando aí tá trazendo mais e mais vídeos aí não só de red dead mas de todos os outros jogos que a gente tem jogado por aí beleza conto demais com seu like conto demais com o seu comentário aí é muito importante para mim que você deixe seu like seu comentário gente e eu também não posso deixar de falar gente do nosso rifle de ferrulho branco que é esse rifle que eu tô utilizando aqui tá ele é branco perolado aí eu costumo dizer que é perolado mas não tem nada a ver com perolado na verdade quando você fazia o esquema para deixar ele branco aqui cara ele vai ficar ficaria dessa maneira aqui muito muito bonito ele representa da impressão que é um branco perolado mas é um branco mesmo ali tá gente então para época eu acho que ficava muito bonito ele pelo lado assim até mesmo porque com o branco pelo lado ali você conseguir colocar o destaque do entalhe como no meu tem o lobo ali que vocês estão vendo na coronha os detalhes em dourado gente ele ficava também tá porém o que que acontece gente não tem mais como fazer esse esquema que ele deixar ele dessa maneira porque isso aqui aconteceu em 2019 em 2019 você ia lá no armeiro lá na loja do do cara que vende as armas ali cara e você conseguiu fazer um esqueminha ali para deixar a arma desse jeito comprar o esqueminha ele fazer um esqueminha ali para deixar a arma desse jeito aí hoje não tem mais em 2019 mesmo quando surgiu ficou poucos meses aí gente funcionando isso deixa que três ou quatro meses e a rockstar já tirou fora aí não não voltou mais tá não tem então não tem mais como você deixar branco desse jeito aqui apareceu recentemente acho que há uns seis meses atrás aí se não um pouquinho menos é uma forma de deixar ele verde fosforescente gente porém eu já falei para vocês que eu acho o verde muito feio porque porque o verde cara vai ficar aquele verde fosforescente mesmo parecendo uma caneta marca texto nas tuas costas é outra coisa que além dele ficar verde o que você tiver dourado fica preto velho então ali o que vocês estão vendo dourado ali em ouro na minha arma ele ficaria preto com o verde fosforescente ali o verde ali no caso que dava para deixar não sei se está funcionando ainda esse bug ou não tá gente eu nem corri atrás pelo seguinte porque é uma coisa que você faz e fica para sempre não tem como tirar existe uma possibilidade só de você tirar porém ela é muito chata você vai ter que ter muita muita paciência e um pouco de sorte também e não é sem por cento aí de chance que você consiga aí gente tá tirando você vai ter que ser teimoso mesmo eu vou ensinar para vocês aqui como fazer muitos amigos já fizeram já tiraram aí tá esse verde fosforescente da arma do ferrouro e voltou para o normal aí você pode estar utilizando aí de repente aí uma skin no caso aí que o jogo dá um tá adorando tua arma deixando ela bacaninha aí mas não vai ficar verde e não vai ficar branco esse branco aqui você esquece se um dia voltar eu vou trazer para vocês como fazer quem quiser fazer vai poder tá fazendo aí tá com relação ao verde gente se você foi lá fez aquele glitzinho de deixar a arma verde aí e ela ficou verde você não quer mais não consegue mudar não consegue reverter esse processo a única forma de você reverter isso daí é abrindo um ticket na rockstar gente então você vai abrir um ticket na rockstar quem não sabe fazer isso aí é só digitar no google aí ticket rockstar entrando ali no primeiro link ali gente você vai vincular tua conta vai vai lugar tua conta no caso na social clube né para poder tá abrindo um tique abrindo uma reclamação com a rockstar ali e aí você vai seguir o passo a passo ali e vai deixar ali escrito para eles o seguinte olha só eu mudei aqui no meu rifle de ferrulho aqui é o revestimento dele você jamais vai falar que você fez um bug que você fez um glitch pelo amor de deus gente não vão fazer isso daí tá você tem que dizer assim ó eu mudei aí a o revestimento do meu rifle e ele mudou de cor ele ficou esse verde aqui cara e eu não consigo tá resolvendo esse problema de forma nenhuma eu gostaria que vocês me ajudassem porque eu já mudei o revestimento de novo para outras cores ali e ele não deixa ele fica nesse verde não sai desse verde aí se você pegar um atendente bacana a gente que que acontece de cara ele vai pedir para você fazer alguns processos ali e no mesmo dia acabam resolvendo para você como que eles resolvem isso daí gente eles vão tá tirando esse rifle de você e vão tá devolvendo dinheiro para você do teu rifle para você poder comprar outro rifle para você poder você tá é personalizando ele da forma que você quer e assim você tira do teu jogo aí tira teu personagem aquele rifle verde tá na verdade quem tira é a rockstar é a única forma de resolver porém gente como eu falei vocês vão ter que ter paciência porque às vezes o que que acontece pega o atendente lá o atendente pede para você olha muda de sessão aí para ver se resolve olha limpa o cache aí para ver se resolve tudo isso é por e-mail gente então cada resposta que eles derem para você você tem que responder olha fiz o que vocês sugeriram mas não resolveu tá faça umas três responda umas três ou quatro vezes eles se eles não sugerirem para você que eles vão tirar o rifle de ferrolho e vão no caso repor o dinheiro para você surgir a você mesmo olha só será que não tem como vocês tirarem do meu jogo esse rifle de ferrolho verde aí e me derem aí me devolver o dinheiro que eu gastei nele para mim que eu para que eu possa tá comprando outro gente parece besteira mas resolve tá mas isso vai depender muito do atendente que você pegar tem gente que conseguiu resolver no mesmo dia isso daí tem gente que levou dois dias tem dias que tem gente que levou sete dias para resolver mas conseguiu resolver tá até mesmo porque às vezes a rockstar nem responde no mesmo dia eles pedem 24 horas para responder eles respondem até mais tarde isso daí mas o negócio é você tá insistindo para eles aí para você estar tirando esse rifle do teu jogo e tá devolvendo dinheiro do rifle para vocês infelizmente é a única maneira que tem de resolver e de você tá tirando esse rifle marca texto aí do teu jogo das tuas costas aí se você gostou gente do rifle tranquilo fica com ele não dá nada não como eu falei é uma questão de gosto tem gente que gosta de preto tem gente gosta de branco tem gente que gosta de vermelho e tem gente que gosta de verde também não tem problema mas se você fez gente e quando você fez isso aí você não sabia que era irreversível que não dava para mudar a única forma de você tirar ele aí e voltar para o original é dessa forma entrando em contato aí com rockstar via ticket tá se não sabe cara aí é aqui no canal a gente tem aqui é uma playlist de dicas para iniciantes aonde tem um vídeo que eu ensino aí o passo a passo de como abrir um ticket inclusive eu vou deixar aí ó no cardzinho aí a direita em cima do vídeo para vocês e na descrição aqui embaixo do vídeo também caso você precisa aí o link do vídeo para você poder tá assistindo esse vídeo tá entrando em contato com a rockstar abra o ticket gente não deixa fechar esse ticket tá porque se você deixar fechar vai ter que começar tudo de novo então insista insista mesmo que com certeza eles vão tá é tirando esse rifle de vocês e devolvendo dinheiro que você empatou nele e daí você vai ter que comprar um novo rifle vai ter que personalizar ele de novo aí mas pelo menos não vai ficar com aquele rifle verde que a galera que a maioria da galera aí que deixou verde não gosta né e respondendo já para você a gente não tem como deixar tá é o rifle branco como meu aqui quem fez na época fez quem não fez não tem como fazer mais agora é raridade quem tem tem que não tem não tem mais pelo menos por enquanto aí enquanto não voltar esse esquema de deixar branco aí como eu falei ele veio em 2019 e se não voltou mais não sei se tem é se vai voltar um dia se voltar eu trago aqui no canal ensinando vocês como fazer tá mas é por enquanto não tem como por enquanto tava rolando esse esquema aí do verde eu não sei se tá funcionando ainda e mas assim saiba que se você fizer definitivo fez uma vez não consegue desfazer aí para desfazer só entrando em contato com a rockstar abrindo um um ticket para eles e pelo amor de deus não vão falar para eles olha eu fiz um glitch de deixar aí o rifle verde você não pode falar isso gente você tem que falar para eles que você trocou o revestimento da tua arma e ela ficou verde você não sabe o porquê que ela ficou verde e você não consegue mudar a cor daí voltar o normal aí do da cor que ela era antigamente você quer que volte tá então é isso que vocês tem que fazer é a única forma de você reverter essa situação essa daí entrando em contato com a rockstar explicando tudo isso para eles ali insistindo para que eles tirem esse rifle e devolva o dinheiro aí que você empatou aí o dinheiro ouro que você empatou no teu rifle para que você possa pegar de volta aí no caso aí é comprar de volta e começar a personalizar ele de novo porque senão infelizmente não tem jeito você vai ter que ficar com o canetão marca-texto aí na tuas costas aí para sempre beleza então tá aí essa dica já era para mim ter trazido essa dica muito tempo atrás gente porém aí como eu acabei tipo a gente sempre fazendo live sempre conversando acaba que a gente esquece cara e falta tempo e como eu tô dando um tempinho agora das lives aí cara eu tô conseguindo aí trazer para vocês esse vídeo aí esclarecendo essa situação para vocês tanto do rifle branco que eu utilizo aqui tá que é o mesmo ferrolho porém a gente não tem mais como deixar ele branco assim tá como eu falei foi só em 2019 e já encerrou e do verde aí também do rifle aí no caso de ferrolho o verde aí o marca-texto famoso marca-texto né o acordo arrependimento que muitos falam aí o verde arrependimento né e aí como eu falei a questão de gosto mas muitos chamam aí de verde arrependimento porque não tem como voltar lá atrás né a única forma de resolver é com a rockstar aí você abrindo o ticket cara resolve muitos amigos que acompanham canal aqui já conseguiram fazer isso daí tá só que aquilo tem que ser persistente tem que estar incomodando não pode deixar fechar o ticket e no caso até às vezes até sugerir para eles aí tá retirando e devolvendo dinheiro para vocês que eles fazem isso daí você vai lá na loja compra um rifle novo personaliza do jeito que vocês quiserem beleza então tá aí a dica espero que vocês tenham gostado espero que você consiga resolver esse problema me conta aqui embaixo dos comentários se você conseguiu gente aí tirar aí o canetão marca-texto das costas e você conseguiu fazer esse esquema aí que eu comentei é da rockstar se deu certo em quanto tempo deu beleza fico aí no aguardo aí da resposta de vocês um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bola lá de garra de 10 que que o jogo tá bom demais